Música 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 O que você já tinha feito em mim? É muito importante a minha vida. O que você já tinha feito em mim? O que você já tinha feito em mim? O que você já tinha feito em mim? Criado, o Hóvão nos marítimos Criado, o Hóvão nos marítimos Criado, o Hóvão nos marítimos Inda, 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 bagai um piscisão Oh, sayang Muit, duri Bukalah pintu hatimu Oh, sayang Muit, duri Inda, bagai um piscisão Oh, sayang Muit, duri Bukalah pintu hatimu Bukalah pintu hatimu Untukku yang pernah terlepas mempunyai Muit, duri Bukalah pintu hatimu Muit, duri Bukalah pintu hatimu 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 Obrigado.